Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago e vou falar desse mouse aqui, G300S. É um mouse de entrada, modelo simples, mas que tem uma função muito interessante nele. Pra quem trabalha com edição de vídeo, ou edição de fotos, ou usa alguns jogos, tem uma programação no Drive que é muito legal e eu vou falar pra você sobre isso. Esse mouse aqui que eu uso, ele tem uns botões que você pode configurar, então tem dois aqui. Dois aqui e dois aqui, que você pode estar configurando. No padrão, isso aqui você altera a velocidade dele, o DPI. Então, na caixinha, como você pode observar aqui, ele tem 2500 DPI de velocidade, mas você configura de acordo com a necessidade do seu trabalho aí, tá? Ó, 2500 DPI, né? Mas, a caixinha é assim, ó. Tá? Aqui a caixinha dela. O mouse, ele é com fio. Um fio até bom, ó. Tem uns pelinhos de cachorro de gato aqui, normal. Faz parte, ó. Vem um manualzinho dentro dele, que explica basicamente nada. Por dentro da caixinha, assim, ó. Certo? Tem até um... Um adesivo, que você quiser pregar em algum lugar. Mas vamos ao que interessa. Bom, primeira coisa, eu vou mostrar pra você como é o arquivo de configuração dele. Eu vou deixar o link na descrição. Você vai ter que instalar o drive dele pra poder usar essas funções. Eu vou mostrar mais ou menos aqui, rapidinho, como funciona. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado. No drive da Logitech, você vai ter que instalar ele direitinho, né? No seu computador. Você baixa aí na descrição o drive instala. E ele vai abrir essas opções de configuração. Lá, você vai ter aqui a casinha, né? Que é a opção inicial. Onde você pode escolher se você quer o salvamento automático aqui ou não, né? Ó. Se você ativar, quando você usar em outro computador, ele vai estar lá ativado. E vai estar automático. As configurações que você deixar aqui vão aparecer lá. Outra coisa é que todo mundo gosta, né? É a possibilidade de você configurar o seu programa de acordo com a sua necessidade. Eu tenho aqui configurado o meu Filmora Pro, o meu OBS. Tenho também aqui o perfil padrão, né? E tenho uma webcam. Eu posso clicar aqui nesse espaço vazio e adicionar uma nova configuração. Escrever no nome dela aqui em cima. Filmora... Vamos supor que seja o Filmora X, né? Vou clicar aqui em mais. E vou procurar nos meus arquivos o atalho do Filmora. Eu vou vir aqui em área de trabalho. Pois eu sei que o meu atalho está aqui, ó. Filmora X, né? Vou selecionar ele. Observe que ele já vai estar aqui configurado, né? Vou clicar em OK. E agora, é muito simples a configuração. Basta eu clicar sobre a tela que eu quero mudar. Por exemplo, essa aqui da direita do mouse. Vou clicar duas vezes. E aqui eu posso vir aqui em batimento de tecla, clicar sobre ele. E vir aqui e colocar aqui a tecla que eu quero. Vamos supor que eu quero... Deixa eu limpar aqui. Limpar. Eu quero Alt... Alt Del. Alt Delete. Beleza. Já está configurado. Clica em OK. E toda vez que eu apertar essa tecla do mouse, vai ser apertado Alt Delete. Você pode colocar Ctrl V, pode colocar Ctrl C, pode colocar os atalhos que você mais usa no seu editor de vídeo ou no seu jogo. Para poder saber como funciona, para automatizar o seu tempo, para correr na sua edição. Essa é a importância desse mouse aqui, que é muito bom. Muito bom mesmo. Está vendo? Então, cada botãozinho desse aqui, você configura aqui. Se você tiver um modelo diferente de mouse, vai aparecer no Drive aqui outro tipo de mouse da Logitech, tá? Da Logitech. Desses daqui. Beleza? E é legal, cara. Que isso facilita, agiliza muito. Você pode configurar um jogo. Aqui você vai ter outras opções de configuração já automatizada. Alternar modo de PPP. Alternar... A rotação, né? DPI dela, você pode trocar. E aí você escolhe o comando que você achar mais importante para você. Outra coisa boa é que você escolhe a cor do mouse na hora que você entrar no programa. Por exemplo, quando eu entrar no Filmora Pro, ele vai ficar rosa. Quando eu entrar no Filmora X, vai ficar vermelho. Quando eu entrar no OBS, verde. Quando eu estiver no perfil padrão do computador, amarelo. Quando eu entrar na Logitech, no webcam, azul. Então, você configura a cor do mouse. Olha só. Azul. Tá vendo? Você configura a cor do mouse para o programa que você usar. E essa é a função muito interessante do próprio programa do Drive da Logitech. Bom, gostou dessa dica? Se inscreva no canal. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado configurando o mouse e tal. O vídeo aqui foi mais para mostrar como é esse mouse. O mouse que eu uso para agilizar o meu processo de edição. E espero que essa dica te ajude bastante, tá? É um mouse, não é muito caro. Você vai comprar ele lá por R$159,00. Eu comprei esse, tá? Espera aí. Deixa eu achar minha câmera aqui. R$159,00. Mas eu comprei ele no Fujioka. Mas você pode encontrar ele em outros locais. O preço é até melhor. Bom, é isso aí. Valeu. E até a próxima. Tchau. Tchau.